Música Solve seus enciados, tudo tranquilo aqui quem fala é o Spawner e sejam mais e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom galera, hoje eu trago para vocês aqui como vocês podem ver pelo título Uma shaders com fight full para o seu Minecraft Pocket Edition Sim mano, vai estar muito top mano, muito top mesmo Eu vou explicar tudo com vocês, como vocês se instalam, tudo direitinho Então vai ter que ficar no vídeo, se não ficar no vídeo não eu consegui explicar E eu quero agradecer a todos porque chegamos a meta de 1700 inscritos mano 1700 inscritos é para comemorar demais Então eu quero que vocês já deixe seu like, se inscreva no canal se inscreva no canal e bora para o vídeo que está muito fera Então a gente vai continuar aqui então, eu vou estar abrindo aqui, inventando rapidamente rápido aqui Vocês vão estar conferindo tudo mano, tudo mesmo, dessas shaders com fight full Bom, como vocês podem ver, essas shaders com fight full muito top mesmo cara Eu desativei os gráficos caprichados porque meu celular não aguenta rodar infelizmente Mas se eu só aguenta, vou deixar prints aí, gravando não aguenta Mas roda de boas porque é leve, mas como o gravador pesa Então não tem como eu gravar com gráficos caprichados e iluminação Mas olha como está muito top mano, shaders com fight full para vocês verem E oculta os botões, isso que eu acho interessante mano, está tudo, tudo Eu vou mostrar no Nether também, olha como vocês podem ver, olha que textura mais linda É a melhor combinação de textura que você pode estar vendo no seu Minecraft Pocket Edition Eu vou estar mostrando aqui o Nether mano, que o Nether deve estar épico O Nether deve estar épico Vocês vão estar conferindo como está o Nether mano, porque o Nether Mano, o Nether é sincero, eu vou ter que achar Obsidian aqui Obsidian mano, eu não sei como é que eu acho Obsidian Obsidian aqui, Obsidian Eu vou estar chamando de esquina rapidamente rápida aqui Mano, vai estar muito top, vocês tem que ver Vocês tem que ver, noção como é que está E o bom que eu curto os blocos, fica muito top você jogar um survival Fica muito show mesmo Vou gravar rapidamente, a bateria está acabando aqui E sabe como é que fica né Sabe como é que funciona, beleza Vou estar fazendo um portal rapidamente rápido A gente vai apertar agora o esquina aqui Bang, olha que bonito mano Olha que bonito esse portal Mano, já vai deixar seu like que vale muito pra achar Eu achei, demorei pra achar, só achei Então clica nesse like, se inscreve no canal se não for inscrito Já vale bater no recorde, bom obrigado 1.600 inscritos que a gente bateu E olha como está o Nether mano Olha que lindeza véi Olha que lindo que está o Nether mano Na moral véi Você jogar uma série com isso Jogar o seu Minecraft vai ficar bem mais bonito Mano, eu conto com o apoio de vocês véi Me ajuda demais na divulgação Então é isso, eu quero que vocês agradeçam tudo É, eu quero agradecer a vocês e de já pelo apoio dos últimos vídeos Que vocês me amam Olha que top Não tem como você não achar top nisso véi Olha que textura mais linda Que textura top Mano, essa Fightful véi Vale muito a pena você estar conferindo Que tá muito épico mesmo Muito épico Então eu vou ficando por aqui galera Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no se inscrever-se Ativa as notificações Como você vai instalar E deu outra lag ali Mas você vai baixar pela descrição o link E vai estar fazendo o seguinte Assim que você baixar Você vai estar clicando E vai estar extraindo ele Do seu gerador de arquivos Você extrai ele E vai mover pra pasta games Com .mojang E resource packs E pronto Só abrir seu Minecraft Entrar no mundo E ir lá em texturas Lá embaixo Como se fosse Adam E pronto Mano, muito simples Colocar no seu mundo E top demais Galera Nesse momento A gravação Deu uma bugada O áudio Bugou tudo Porque deu Um travamento Que desconfigurou A sequência do áudio Mas eu quero agradecer Então A vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Porque Dá muito trabalho Trazer vídeos assim Eu vou tentar trazer vídeos Bem mais frequentes Para vocês E eu quero que vocês Poxa seu like Bora bater 30 likes Nesse vídeo Compartilha com todos Seus inscritos Bora 1800 subs Mano Muito obrigado A todos mesmo Eu vou ficando por aqui Obrigado Da loja está na descrição E eu fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui